Fala galera, beleza? Douglas Reis aqui, tá gravando, tá gravando, então vou te ensinar aqui, tá? Você vai vir aqui no Google, aí você vai digitar Google, vai digitar aqui Google Forms, Google, aí tá lá, Google Formulários, tá? Você pode colocar também, dar um enter, aí você vem aqui, ó, esse segundo aqui, ó, Formulários Google Cria Análise e Pesquisa Gratuita, aí você vem aqui, clica aqui em mais, ó, cria o seu formulário, e aí aqui, ó, tá? É, aqui em cima você pode clicar pra mudar a cor, tá? Você pode escolher aqui uma cor azul, bem específica, com o seu negócio, a cor do seu negócio, eu recomendo você colocar a cor do logo, a cor do seu negócio, tá? Aqui você coloca o título, tá? Coloca o que tem a ver com o seu produto. Aqui, ó, seja bem específico, específico, tá? Tá bom? Aí você vem aqui, ó, clica aqui, pode clicar aqui, ó, qualquer lugar da área branca, você clica, aí você vem aqui, ó, tem a opção, se a sua for múltiplo escolha, você escolhe múltiplo escolha, se for de caixinha de seleção aqui, ó, ó, aí a pessoa adiciona, tá? Você, você coloca as opções pra ela e ela vai adicionando, você, por exemplo, você é uma pessoa que estuda bastante, aí você coloca lá, estuda qual os assuntos, português, matemática, aí a pessoa vai selecionando o que ela estuda. Você pode fazer de caixa de seleção, você pode fazer de lista suspensa, e eu gosto de usar esses dois, tá? Múltiplo escolha, parágrafo e resposta curta. Que nem aqui a gente começa, a gente começa por seu verdadeiro nome, você coloca aqui, ó, seu verdadeiro nome, pergunta, texto curto. Aí você vem aqui, ó, clica aqui embaixo, é obrigatório, tá? É bom isso aqui que aí a pessoa só termina o formulário se ela preencher tudo, do jeito que você precisa essa resposta. Aí você vem aqui, ó, você coloca região, região onde mora, aí você coloca São Paulo, pra dar exemplo, tá, professor, Bahia e etc. Tá, só pra pessoa, só pra pessoa entender, aí você coloca aqui, ó, resposta curta, aí a pessoa escreve aqui, se vai ser, vai ser, aí você duplica. Aí você coloca aqui, ó, é seu melhor e-mail, seu melhor e-mail, você deixa aqui. Você vem, faz a mesma coisa, ativa, aí você coloca aqui, você coloca o seu WhatsApp pessoal, aí você deixa, seu WhatsApp pessoal, beleza, fez aqui, você pode vir aqui, aí clicar aqui, ó, seção aqui embaixo, ó. Que aqui foi a primeira seção, aí você pode deixar aqui, dados, a primeira seção, segunda, é, dúvidas, é, terceira seção, medos, e tudo específico relacionado ao seu produto, seu serviço e sua marca, beleza? E aí você vai criando aqui, depois que você criou, você pode vir aqui, ó, você pode também, tá, adicionar uma imagem aqui em cima, no cabeçalho, você escolhe, você pode fazer o upload do seu computador, como você pode escolher qualquer uma das imagens aqui, clica aqui, inserir, e aí você seleciona as imagens que você quer. Tá, fez isso, estilo fonte, aí você pode escolher três tipos de fonte, eu prefiro deixar essa básica mesmo, que é a melhorzinha. Aqui você pode clicar em visualizar, você vai visualizar seu formulário, do jeito que tá aqui no Google, termos de serviço, política, é, política de privacidade, termos de uso, denúncia, abuso. Então tudo aqui já tá no jeitinho, só preenche o formulário, entendeu? E aí você pode sair divulgando na internet. Depois disso, você clica aqui em enviar, aí você clica aqui, ó, se você for enviar pra uma pessoa por e-mail, você digita o e-mail da pessoa, vai enviar. Se for enviar link, você clica aqui nesse link, clica aqui, ó, em cortar o link, clica com o botão direito, botão esquerdo do mouse, copiar, e você vem lá onde você já fez, e digita o seu formulário, beleza? Fez o seu formulário, fez um link, aí a gente vai criar outro link aqui, ó, no bit.ly. Então, se caso você quiser fazer um teste aí, que às vezes acontece, as pessoas acharem que é vírus, esse link. Aí você vem, bit.ly, clica aqui, ó, em create, clica aqui, ctrl-c, ctrl-v aqui dentro, Aí você vem aqui e muda, e você escreve Formulário VIP, pra você chamar a atenção das pessoas. Aí a pessoa vem, e ela vai saber, ó, deixa sempre maiúscula a primeira, tá, pra chamar a atenção, pra pessoa saber. Aí você vem aqui, ó, clica em salvar, formulário VIP, já tem, formulário VIP. Aí você vem aqui, ó, clica em copiar, vai lá, abre o seu bloco de nota, e já vai salvando, tá? Sempre salva, faz uma pastinha no seu computador no bloco de nota, e vai salvando, aí você usa o Google Form, faz dois anúncios, E usa esse aqui, pra testar, com os mesmos criativos de anúncio, né? Se você não souber ainda, vai me acompanhando, que você vai aprender a fazer criativo de anúncio, anunciar no Facebook. Beleza, galera? Então é isso, aqui, tá, ó, você viu o formulário, depois que você terminou o formulário, depois de uma semana, duas semanas que você viu, Você clica aqui, ó, em respostas, aí ele vai te dar todos os dados aqui, ó, tá? E fica assim, ó, ó, isso aqui é um, é um, que eu fiz com uma amiga minha, que é minha cliente, E aqui é o formulário, você copia o formulário, e envia pra pessoa. E lá você clica aqui, ó, Respostas, clicou em respostas, você pode criar planilha, e você pode fazer download das respostas, tá bom? Em arquivo CSV. E as respostas vão ficar todas aqui, ó, todas aqui, e você vai saber exatamente quem é seu público, o que ele faz, o que ele gosta, o que ele não gosta, quais os medos, quais as dúvidas, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, valeu, duas vezes, um grande abraço.